Bom dia, pessoal! Ai, tá muito sol aqui. Estou bem melhor da alergia. Tô aqui fora, na minha hortinha. Vim dar uma molhadinha, né? E também plantei um pouquinho do alface que sobrou, porque eu plantei um pouquinho na sementeira e sobrou um pouquinho no pacote. Aí, vim plantar. Plantei agora de manhã e mudei o couve do lugar. Depois eu mostro ali pra vocês. O couve estava bem ali, ó, mas a formiga comeu de novo. Aí, agora eu plantei aqui dentro desse broco aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês direitinho. E aí, terminei de molhar. Agora eu vou entrar. Eu plantei dia 10 do 3. A salsinha já tá bem grandinha, já. Tá muito bonitinha. Vou fazer uma decoraçãozinha lá na cozinha e vou mostrar pra vocês. E já convido você que não é inscrito no canal a se inscrever, fazer parte dessa família. Plantei o couve aqui, ó, dentro desse bloco aqui, pra ver se ele vai. Porque as formigas tá comendo, ó. Já tava bonitinho de novo, a formiga comeu tudo. E aqui tá as mudinhas de beterraba, tá crescendo. Aqui, hoje, eu plantei alface. Plantei daqui até essa pedra aqui, ó. É um pouco do alface que sobrou da sementeira. Sobrou da sementeira e eu plantei aqui, ó. Vamos ver quantos dias leva pra brotar. Aí, aqui, ó. O couve tava aqui, ó. Tinha plantado uma queima ali. Mas a formiga tava comendo, eu mudei. E aqui, aqui tá o alface da sementeira. Plantei dia 23. Quando tiver 30 dias, eu vou replantar ela ali no chão. Aí, aqui, eu coloquei uma plantinha minha, suculenta, que tá feinha. E aqui tá assim, ó. Aqui é o pé de pimentão. Aqui é um e aqui é outro. Eu só não sei que pimentão, se é o amarelo ou é o vermelho. Ou o verde. Acho que o verde não é. E é salsinha, ó. Como tá grande, ó. Cresce rápido, viu? Daqui uns 15 dias, eu acho que já dá pra colher. Eu vou mostrar o pé de feijão pra vocês. Aqui, ó. Mandioca. Ó o pé de feijão, ó. De sexta-feira pra cá, ó, já cresceu. Aqui, ó. Cresceu... É, feijão cresce muito rápido, né? Agora, isso aqui é mato, ó. Semente que veio junto com a terra. Então, ó. É mato. Outro feijão aqui. Outro aqui. Aqui também é feijão. Aqui ele já tá quase querendo colocar flor. Aqui é a terra que eu deixei aqui, ó. Adubada pra plantar o repolho. O repolho que tá lá na sementeira. Quando brotar, vou colocar aqui. Agora, vamos lá em casa cuidar, né? E aí 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 Música 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 Aqui eu tenho a água, álcool e lustramóveis. Aí eu vou limpar aquele balcão ali, ó. Música 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 E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou lá dentro O suporte tempero tá aqui, ó Aqui tem nove e aqui tem um Esse aqui tá separado, porque esse aqui é páprica picante Aí eu coloco ela separada aqui, porque ela parece com o colorado, né? Ó, bem parecida Então, enquanto eu não colocar o adesivo aqui, pra identificar qual é qual Eu coloco aqui separado, pra gente não se confundir Ficou assim aqui, bem perto do fogão Então ficou prático pra cozinhar Aqui, ó, na pia, eu tenho esse porto utensílio aqui E aqui já fica tudo prático, ó Tudo que eu uso no dia a dia A espátula, a colher, a concha, a colher pra doça suco Então fica bem aqui do lado do fogão O fogão tá limpinho Aí eu coloquei esse paninho lindo aqui A pia tá tudo sequinha E as formas que eu tava guardando aqui, ó Eu tirei Aqui agora eu tô guardando só a panela de pressão E aqui do lado de cá Eu deixo o sabão, o bombril, né? E esse kit de limpeza aqui, básica Aí eu guardei aqui, ó As formas Aquelas que eu mostrei pra vocês de manhã Eu comprei lá na churro Estão todas aqui as formas E esse escorredor fica aqui Que fica mais prático também Eu coloquei aqui Porque toda vez que tem que usar alguma coisa Tem que tirar o lixo Porque tem pouco espaço aqui, ó Aqui é o fogão Aqui já é o gavetão Aí se eu coloco aqui alguma coisa que a gente tem que usar toda hora Toda hora tem que ficar puxando o lixo Então eu colocando forma As formas não é uma coisa assim que a gente fica mexendo toda hora, né? Aí eu vou deixar aqui agora Aqui eu já colocava as panelas E agora as tampas que ficavam ali onde eu coloquei as formas Vão ficar aqui agora E as duas frigideiras Que a gente usa Os amados, né? Aqui o chão tá limpo A minha filha limpou o chão pra mim Eu varri, ela limpou E olha aqui, ó A leiteirinha Deixei aqui em cima do micro-ondas Vai ficar assim, ó Aqui é meu cantinho do café E aqui, ó Tá tudo organizadinho Só guardei as xícaras Aí tá assim, ó Organizadinho assim Aí limpei tudo aqui também Limpei em cima da geladeira E a plantinha de boia Eu deixei aqui em cima da mesa Coloquei esse paninho aqui também Vamos girar Tá assim, ó E daqui a pouco Já é hora de fazer o jantar Mas por enquanto Tá tudo limpinho Aqui fora Tá as minhas plantas Esse vaso Tava vazio Eu coloquei As minhas orquídeas Aqui dentro Lavei o esfregão Limpei o tanque E tá assim O barulho da máquina Da minha mãe As plantinhas Tão ali Toda molhadinha O meu quarto aqui Tá organizado também O chão A minha filha limpou Como eu falei pra vocês, né E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho